As rodas do ônibus Faz bu 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 Nessa noite assustadora Abóbora no ônibus diz Doçudo travessuras Doçudo travessuras, doçudo travessuras Abóbora no ônibus diz Doçudo travessuras Nessa noite assustadora O mercego no ônibus faz Flap, flap, flap Flap, flap, flap Flap, flap, flap O mercego no ônibus faz flap, flap, flap Nessa noite assustadora O vampiro no ônibus faz Ri, ri, ri Ri, ri, ri Ri, ri, ri O vampiro no ônibus faz Ri, ri, ri Nessa noite assustadora Ri, 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 ri A bruxa no ônibus faz Ha, 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 ha A bruxa no ônibus faz ha, ha, ha Nessa noite assustadora Os gatos no ônibus fazem miau, miau, miau Miau, 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 miau Os gatos no ônibus fazem miau, miau, miau Nessa noite assustadora Os monstros no ônibus amam Halloween Halloween, Halloween, Halloween Os monstros no ônibus amam Halloween Uma noite assustadora As rodas no ônibus dão voltas e voltas Voltas e voltas, voltas e voltas As rodas do ônibus dão voltas e voltas Nessa noite assustadora Johnny, Johnny Sim, lobisomem Roubando doces Não, lobisomem Contando mentiras Não, lobisomem Abra sua boca Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Johnny, Johnny Sim, mamãe Escondendo algo Não, mamãe Tenho certeza Sim, mamãe Deixe-me ver Vum, vum, vum Johnny, Johnny Sim, senhor fantasma Brincando com bacia Não, senhor fantasma Contando mentiras Não, senhor fantasma Me mostre suas mãos Ha, ha, ha Johnny, Johnny Sim, zumbi Comendo doces Não, zumbi Tem certeza Sim, zumbi Abra sua boca Ha, ha, ha 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 Johnny, Johnny Sim, monstro Assustando papai Não, monstro Mal comportado Não, monstro Seja bonzinho Puh, puh, puh É uma noite assustadora Uma noite assustadora É hora de se divertir e assustar Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um buh Monstros Se preparem Monstros Dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Buh Você está fora Ha, 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 ha Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um buh Monstros Se preparem Monstros Dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Buh Você está fora Ha, 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 ha É uma noite assustadora Uma noite assustadora Então congele ou ouvir um buh Monstros Se preparem Monstros Dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Buh Você está fora Ha, 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 ha Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um buh Monstros Se preparem Monstros Dancem Todos fazendo a dança dos monstros Vai mexendo suas pernas e ombros Todos fazendo a dança dos monstros Buh Você está fora A, ha, 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 ha Ok, mais uma vez Todo mundo É uma noite assustadora Uma noite assustadora É hora de se divertir e assustar Vamos dançar como os monstros fazem E congelar quando ouvir um buh Todos fazendo a dança dos monstros, vai mexendo suas pernas e ombros, todos fazendo a dança dos monstros, bu, bu, bu! Pessoal, eu estou tão animado para essa festa fantasia assustadora do velho McJow! É, mas cadê todo mundo? O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O! E em sua fazenda tem um cavalo apavorante, E-I-E-I-O! Com um bu-bu lá e um bu-bu cá, aqui um bu, ali um bu, um bu em todo lugar! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O! Bu! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O! E em sua fazenda tem uma vaca assustadora, E-I-E-I-O! Com um blá blá aqui e um blá blá ali, lá um blá cá, um blá blá em todo lugar! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O! Bu! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O! E em sua fazenda tem um pato inquieto, E-I-E-I-O! Com um clac-clac lá e um clac-clac cá, aqui um clac, lá um clac, um clac, um clac, um clac em todo lugar! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-I-O! Bu! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-I-O! E em sua fazenda tem um porco assustador, E-I-E-I-O! Com um uivo aqui e um uivo ali, um uivo lá, um uivo cá, um uivo em todo lugar! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O! Bu! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-I-O! E em sua fazenda tem uma ovelha assustadora, E-I-E-I-O! Com um barulho aqui e um barulho ali, barulho lá, barulho cá, barulho em todo lugar! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O! Bu! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O! Bu! O velho McJow tem uma fazenda assombrada, E-I-E-I-O! Ei, quem pegou os meus doces? Não fui eu, os meus doces também sumiram Quem pegou os doces? Não faço a menor ideia Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? Algo duvidoso Minha sacola está vazia Todos meus doces se foram Tinham vários bombons O que está acontecendo? Todos os favoritos Docinhos e azedos Barrinhas de chocolate E balinhas decoradas Quem pegou os doces? Não tenho a menor ideia Quem pegou os doces? Quem fez foi você, você ou você? Eu não entendo Minhas jujubas estavam aqui Eu coloquei na abóbora E agora elas sumiram Coisas bem malucas Estão acontecendo Nessa casa mal assombrada Será que foi um fantasma? Quem pegou os doces? Não tenho a menor ideia Quem pegou os doces? Foi você, você ou você? As vezes essas coisas Simplesmente acontecem Talvez esses fantasma Precisam de algo pra fazer Então eu acho que eu sei Porque eu vi O mais preta dela Pasculhando sacos de doces E é claro que eu gritei Quem imaginaria Quem poderia ser Um bando de ladrões de doces Na nossa família? Quem pegou os doces? Eu tenho uma pista Quem pegou os doces? Foi você, você, você Nós pegamos os doces É chato de dizer Mas nós pegamos os doces E escondemos de vocês É uma noite assustadora Noite assustadora É uma noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um zumbi Sou sim Sei dançar Você quer ver Fazer a dança do zumbi Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou uma bruxa sim Eu sei dançar Quer ver? Posso fazer a dança da bruxa Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um lobisomem Sei dançar Você quer ver a dança do Lobisomem na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Sou uma múmia Eu sou sim Eu vou dançar Você quer ver a dança da múmia Na noite assustadora É uma noite assustadora Bem-vindo ao boy assombrado Estamos fantasiados Vem você também Eu sou um esqueleto Eu sei dançar Você quer ver a dança do Esqueleto na noite assustadora É uma noite assustadora Muito arreviadora Pode até ficar com medo Mas não tem porquê maneira É tudo brincadeira Noite assustadora Noite assustadora